Mania da cor, ó, essa loja tá virando uma mania na cidade, porque quem precisa de material de pintura aqui encontra, quem precisa de espelhos de cristal, aquele desenho maluco de espelho, encontra. Quem precisa das molduras, das telas aí em composição, também tem, né, Demar? Também temos aqui, várias tons, cores, modelos. Bárbaros e vários estilos na loja e o preço é muito bacana. Em qualquer compra, vou mostrar um brinde bem legal, que normalmente custa 30 reais. Na compra de qualquer quadro você tá dando... Tô dando o quadrinho com o nome, que é a origem e o significado do nome da pessoa. Bárbaro, já é moldurado, vem aqui, escolhe a moldurinha, é um show. Agora, vem cá, Demar, esses quadros aqui, essas telas, qual é a medida? 80 por 1,20, Mônica. Por quanto? 3 de 80, 240 reais. 3 parcelas de 80 reais, 240 reais, tem muitos aqui pra você escolher, olha só, por 3 de 80, é um presentão. Pelo mesmo preço, o mesmo artista tá fazendo pra você, noutra medida, qual é? Não, é 70 por 1,40. 70 por 1,40, olha só o que tem de tela bacana, vem, escolha a sua, se a sua medida é menor, se é outra medida. Eles têm uma variedade muito grande, material de pintura, aula, curso, a loja é absolutamente completa. Isso, completa. E se você vir aqui, Mônica, tiver dúvida do que levar, 2, 6 telas, nós vamos até tua casa. O consultor vai à sua casa, escolhe a melhor tela e coloca no local pra você. Que moleza, hein? Tá esperando? Mania da cor, por isso que é uma mania na cidade. Três endereços, aqui é Shopping Plaza Sul, telefone é 5077-4986, Shopping ABC da Pereira Barreto e Rudes Campado 43 no Ipiranga. Mania da cor, entendeu? Todo mundo adora, vem você também.